Boa tarde, o RN acontece, está no ar, depois das eleições, a gente está dedicando essa semana análise das informações do que saiu das urnas nessa eleição de 2018. Uma eleição marcada por acirramentos, não só no plano nacional, mas também do embate duro aqui no estado do Rio Grande do Norte. Tivemos o segundo turno, tanto no Rio Grande do Norte, como também no plano nacional. E para bater um papo com a gente, para analisar o resultado das urnas, eu convidei o jornalista Sávio Hackratz. Sávio, muito obrigado por sua presença aqui no programa da Bande. Eu que agradeço, Dionísio, por poder participar aqui com você e discutir questões importantes aqui do Rio Grande do Norte e do país. Claro. Vamos iniciar com as primeiras declarações de Fátima Bezerra, depois de eleita governadora do estado do Rio Grande do Norte. Ela tem uma votação histórica, mais de um milhão de votos, uma votação expressiva e que vai colocar sobre os ombros dela uma responsabilidade muito grande, principalmente nesse momento de ajuste fiscal. O que é que você tem a avaliar dessas primeiras declarações da governadora eleita? Verdade, Dionísio. O fato de ela ter recebido mais de um milhão de votos, coloca sobre os ombros da governadora eleita, é uma responsabilidade muito grande. Ela é a segunda liderança política do Rio Grande do Norte que rompe a barreira de um milhão de votos. Primeiro, vamos lembrar, o senador Garibaldi em 2010, mas era uma eleição que eram dois votos para o Senado. Ela não foi eleição para o governo. Isso é um marco que fica na história já do Rio Grande do Norte. Então, ela tem essa responsabilidade eleitoral, mas também política, porque ela conseguiu, no segundo turno, agregar apoios das mais diferentes forças políticas do Rio Grande do Norte. Até o PSDB se juntou... Exatamente. Parte do PSDB significativa, liderada pelo presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza, se juntou à então candidata e senadora Fátima Bezerra. Enfim, é vitoriosa e acho que, ontem, pelas declarações que eu ouvi dela em rádio e vi em televisão, bastante equilibrada no sentido de, olha, precisamos agora sentar e ver o Rio Grande do Norte. Eu sou governadora, vou ser governadora do Rio Grande do Norte, de todos os nortes do Rio Grande do Norte. E ela tem se colocado à disposição para conversar com toda a sociedade. Sávio, Fátima é uma política experiente, já se elegeu deputada estadual, deputada federal, por vários mandatos, senadora da República, mas nunca ocupou um cargo no Executivo. As tentativas que ela fez para administrar Natal, ela não logrou êxito e agora é eleita governadora. Essa falta de experiência do Executivo pode atrapalhar o início de gestão dela ou a experiência dela no Parlamento vai criar as condições para que ela enfrente os problemas. Jorge, eu acho que ela tem condição, né, pelo seguinte, ela foi deputada federal, se não me engano, três mandatos. Três mandatos. Está no mandato de senadora. Quer dizer, ela, Fátima, conhece os caminhos de Brasília e todo governador do Rio Grande do Norte precisa conhecer bem os caminhos de Brasília para negociar os projetos. O que ela precisa é montar uma boa equipe, ela e qualquer um governante. Se ela montar uma equipe realmente competente, capaz de viabilizar projetos viáveis para buscar recursos em Brasília, mas não só em Brasília, no resto do mundo, porque há dinheiro no mundo. Se você tiver bons projetos, você consegue captar investidores. Você falou que Fátima conhece os caminhos de Brasília como deputada federal e senadora da República. Só que ela é do PT e temos eleito aí um presidente da República do PSL, cuja campanha foi marcada pelo antipetismo. Esse antagonismo, como é que ele pode ser superado na sua avaliação? Jorge, eu acho que será superado na prática, né? Porque o presidente foi eleito e ele não foi eleito para ser o presidente de um partido. Ele é presidente de todos os brasileiros, né? Ele não pode ser presidente apenas dos 16 estados em que ele governou. Ele vai ser presidente dos 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Porque o candidato de fato ganhou em 11 estados. Então, eu acho que no dia a dia, na prática, no exercício governamental de ambos, no caso do governo do estado e do governo federal, as coisas vão fluir, porque é assim que a democracia convive. É assim que um país civilizado, democrático, né? livre. Senão, é o seguinte, só podia ser o presidente que tivesse só o partido, ganhasse todos os estados, né? E não pode ser assim. Mesmo diante de declarações e pronunciamentos do presidente durante a campanha, de varrer políticos vermelhos, políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores? É, são declarações terríveis, né? São declarações que não são declarações de um democrata, tá certo? Agora, nós não estamos numa ditadura, a não ser que ele feche o Congresso, tá certo? Tira todos os governadores, prefeitos e passa a nomear como foi feito lá atrás na ditadura, né? Mas não, nós estamos numa democracia. Ele vai ter que negociar com o Congresso. Eu acho que isso são muitas bravatas, né? Eu acho que ele já, com algumas declarações, ele já recuou, em termos de ministério, né? Por exemplo, lembre-se que ele falou que ia juntar a agricultura com o meio ambiente. Já não é mais bem assim, tá certo? Então, eu tenho impressão... Indústria e comércio, por exemplo, colocar na pasta da economia. É, junto, fazer o Ministério da Economia, parece que já também não é bem assim. Então, eu espero, né? E torço para que ele seja um presidente democrata. Você acha que as nossas instituições estão fortes ao ponto de barrar a qualquer tipo de intenção de um governo mais autoritário? Dior, não são só as instituições. Se você pegar o resultado eleitoral, para ser bem prático, Bolsonaro foi eleito com 56 milhões de votos e o Haddad teve 46 milhões, ou ele foi 57, ele 47, algo assim. Mas, quase 43 milhões de brasileiros ou não foram às urnas ou votaram em branco ou nulo. 55,13% de Jair Bolsonaro e 44,87% de termos percentuais. Em termos de eleitores, é isso aí. É 56,1% e outro 46. É uma diferença de 10 milhões, 10 milhões e pouco. Eu tenho os números aqui também. Jair Bolsonaro, 57,7 milhões de votos válidos e Fernando Haddad, 47. Quase cravado esse número. Ou seja, 10 milhões de votos. Mas tem aí, teve aí 42 milhões de brasileiros que não votaram, tá certo? Se você soma esses 42 milhões de brasileiros com os votos de Bolsonaro, dá 100 milhões de brasileiros que não votaram em Haddad. Se você soma esse percentual de 42 milhões com os votos de Haddad, dá 90 milhões de brasileiros que não votaram em Bolsonaro. Portanto, não são só as instituições, né? Eu vou passar um cheque novo pra ele, né? Claro. A sociedade tá ativa, né? E percebendo as coisas. Veja bem, da redemocratização pra cá, apenas os presidentes, Fernando Henrique Cardoso, que ganhou as duas eleições no primeiro turno, e Lula, que ganhou as duas eleições no segundo turno, ultrapassaram os 50% do eleitorado. Nós temos 147 milhões de eleitores pra essa eleição. O Bolsonaro teve 57. Não chegou aos 40%. Pra ele passar de 50% mais ou menos, ele teria que ter tido quase 74 milhões de votos. Faltou muito voto ainda, né? E teve mais de 30% de quem não foi votar, votou branco e votou nulo. Ou seja, há uma parte da sociedade que desacredita, Diornes, dessa política suja no Brasil, e que não optou por nenhum. E essa parte da sociedade, em algum momento, ela se manifestará também nas próximas eleições. É bom lembrar que os dois candidatos presidenciais, que foram ao segundo turno, tinham os maiores índices de rejeição, né? Exato. Tanto Fernando Haddad, do PT, como Jair Bolsonaro, do PSL, apesar de ter sido o grande fenômeno a ser estudado nessa eleição, a eleição do Bolsonaro, né? Com certeza. Porque nesse sentido de eleição, da participação, há um fato interessante. Bolsonaro, me parece, tinha 7 segundos, 8 segundos de televisão, né? E chegou onde chegou a ser usado muito a televisão, né? Com parte da mídia contra ele, né? Mas também tinha parte da mídia contra Haddad, né? Pois é. Mas chegou onde chegou, né? Com pouco tempo de televisão, né? É um fenômeno que eu acho que ainda tem muitas opiniões, mas acho muito cedo, ainda vão vir estudos aí mais aprofundados para saber realmente como se comportou o eleitor que votou em Bolsonaro e que votou em Haddad e aquele que não votou em nenhum dos dois. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com o jornalista Sávio o Háclito sobre o resultado das eleições de 2018. Aguardem só um instante. Estamos de volta com essa entrevista aqui que analisa o resultado das eleições de 2018. Fátima Bezerra viajou para Brasília já para tratar de orçamento da União para o ano que vem, as emendas do Estado, o que vai ser prioridade. Então ela começa a já ficar alerta para o orçamento que vai não só herdar do governo estadual, mas também das perspectivas do governo federal. Ontem, aqui nesta bancada, ela me falava que queria, desejava iniciar a transição de governo ainda esta semana e que vai coordenar tudo. Do lado do governo, sabe, o governador Robson Farias já baixou o decreto estabelecendo a transição e mandou também informar que ele é quem vai coordenar o trabalho da transição. Enfim, o governador que sai e o governador que entra vão ter que se sentar para tratar, não só do ponto de vista protocolar, né? Claro. Primeiro fez bem o governador Robson, né? Que foi derrotado já no primeiro turno, mas já passou para frente. Acho que ele já virou a página e se preocupando agora com o Rio Grande do Norte. É preparar o governo dele, as informações de forma republicana, aberta, passar para a nova governante, né? O que não se sabe ainda, pelo menos eu não sei ainda, é qual será essa equipe de transição da governadora eleita, Fátima Bezerra. Ela disse que já tem o nome do coordenador, dos principais nomes, mas não quis revelar, só vai revelar quando retornar de Brasília, mas fez questão de dizer, ele vai coordenar o trabalho, sou eu. Ou seja, ela está, enfim, convencida do que quer, sabe o que quer, aparentemente ela sabe o que quer, né? Está firme no que quer. E essa aí da Brasília, parece que amanhã tem uma reunião da bancada federal, que é quando se definem as emendas, para o próximo orçamento. Hoje já tem reunião lá, hoje e amanhã, para definir essas emendas. E ela como senadora, né, Dior? Ela está lá como senadora, né? Sim. E agora só na condição do governador eleito. Até o dia 1º de janeiro é a senadora do Rio Grande do Norte. Exatamente. Essa reta final de votação do orçamento da União, ela vai acompanhar tudo, olhando tudo com lupa, porque vai ter suas consequências na gestão dela no ano que vem. Perguntei ontem sobre o secretariado. Se ela já tinha alguns nomes e ela também não quis adiantar, mas fez questão de dizer que terá perfil técnico. Aliás, esse discurso é um discurso de todos que se elegem, né? É verdade, né? E também, de uma certa forma, a sociedade tem pedido isso, né? Com discreto, com a política, né? Com essa coisa tão cansada que está, infelizmente, né? Que a política é uma arte nobre de ordem, mas, infelizmente, no Brasil aqui, chegou a um desgaste que as pessoas estão rejeitando, né? Até que, quanto às alianças de 1º e também do 2º turno, que ela chamou apenas de apoios, vão interferir nessa formação do secretariado, sabe? Na sua opinião, pela sua experiência. É, eu acho que ela está com força eleitoral suficiente, né? Para não deixar influenciar muito, quer dizer, ficar muito no canto da parede. Porque a gente sabe que é natural nesse jogo político, né? Os partidos irem para cima, enfim, querem indicações e tal. Isso faz parte da democracia. Isso não é só aqui, é no mundo inteiro. Isso faz parte do jogo democrático, né? O problema é que, infelizmente, aqui no Brasil descambou para o fisiologismo, para um lado não muito republicano, né? Mas eu acho que faz para estar com força política para resistir a pressões e fazer o governo que o Rio Grande do Norte precisa. Ontem ela fez questão de dizer que a aliança mesmo que ela fez, que o partido dela fez, foi com o PCdoB, indicou o vice-governador, o advogado Antenor Roberto, o futuro vice-governador do Estado, e o PHS, Partido Humanista, que é... Indicou a senadora, né? A senadora Zenaide Maia, que foi eleita nessa coligação. Os demais ela trata como apoios importantes. Chacou alguns ontem, como o do PSOL, até essa parte do PSDB também, que apoiou, né? Mas o núcleo, a aliança dela, PCdoB e PHS. Já foi para dar um freio aí? Agora, ela também não governa só com o PCdoB e com o PHS, né? Eu tenho certeza que ela tem experiência suficiente para saber que não vai ser só esse núcleo, né? Ela tem que ampliar, porque a sociedade é muito diversificada, né, Dionísio? E a política está aí. É só você ver a representatividade na Assembleia, na Câmara Federal, né? Então ela vai ter que realmente sentar agora. Eu acho que ela está com força política e eleitoral, né? Para não ceder a muitas pressões. Falar em Assembleia, muito se comentou na imprensa e nos bastidores, nas redes sociais, que o apoio de Ezequiel a ela, no segundo turno, tem a ver já com a eleição da mesa diretora da casa no ano que vem. Ontem eu perguntei aqui a ela se já existe um compromisso firmado nesse sentido. Ela negou e veio com aquele discurso de todo governante. Não, quem decide a eleição da Assembleia. Todos eles. Lá em Brasília a gente escuta muito isso. Vai ter eleição na Câmara. Ah, não, quem vai decidir de deputado. E a gente sabe que os governos têm grande influência nessa eleição, porque inclusive querem eleger aliados que possam facilitar a vida no legislativo, né? Exatamente, exatamente. Então esse discurso dela dizer que... É, claro. Até porque deve ter outros também querendo ser e tal, né? Mas, enfim, me parece que a tendência é o Ezequiel ser eleito, quer dizer, releito, né? Releito, né? Só que numa nova legislatura. Olha aqui, eu tenho aqui a lixa já da bancada de apoio à Fátima, governadora eleita, a partir de fevereiro, quando a Assembleia volta aos trabalhos no início de fevereiro. Isolda Dantas, do PT. Francisco, do PT. Do PT, né? Cleber Rodrigues, do Avante. Eudiane Macedo, do PTC. O Baldo Fernandes, do PTC, o Galego Baldo. Sandro Pimentel, do PSOL. Ezequiel Ferreira de Souza, do PSDB. Raimundo Fernandes, do PSDB. Para mim isso é surpresa, porque nunca apoiou o governo que é isso. Não, o que é isso? Ele sempre... Não, não. Ele é um jornalista indígena. Eu tenho horror à oposição. Eu tenho horror à oposição. Eu sempre vou ser governo. Então, Raimundo Fernandes, para a nossa surpresa, está aqui na lista. Galeno Torquato, do PSDB. Vinvaldo Costa, do PSDB. Jorge Soares, do Partido da República. E Souza, do PHS, Partido das Enais. Na oposição, já se dizendo na oposição, Coronel Azevedo, do PSL. Doutor Bernardo, do Avante. Gustavo Carvalho, do PSDB. Tom Bafarias, do PSDB. Hermano Moraes, do MDB. Getúlio Rego, do DEM. E Alberto Dixon, do PROS. E José Dias, do PSDB. Se dizendo independentes, ou de outros. Kelps, do Solidariedade. Alisson Bezerra, do Solidariedade. Néutra Queiroz, do MDB. Cristiano e Dantas, do PPL. Eu fiz as contas. A bancada de apoio tem 12. Ela precisa de 13 nomes, porque é metade mais um dos 24. Ela consegue esse voto aí que está faltando para fechar? Consegue mais do que um. Consegue mais do que um. A história do Rio Grande do Norte mostra isso, né? Todo governador do Rio Grande do Norte, mesmo com minoria partidária na Assembleia, no processo vai aglutinando e tal, enfim. Então, ela pode ficar tranquila, que ela vai ter maioria para iniciar a gestão. Vai, vai. Na Assembleia vai ter. Folgada? Eu acho que um folgado ninguém tem, até porque a Assembleia nunca quer dar folga para o governador, está certo? Nenhum Assembleia quer dar folga para o governador. Vai ficar um pouco esse jogo. É um jogo de negociação, um jogo da política, né? Vai ter um número suficiente. Mas eu acho que ela vai governar com tranquilidade, no sentido da Assembleia aqui. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai discutir a transição no governo federal. Os militares já apresentaram uma lista que vai compor aí a comissão de transição. Eu volto em instâncias. A transição no governo federal já começou. tanto o presidente Michel Temer como o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já combinaram aí as primeiras ações. O Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília, com instalações moderníssimas, bem amplas, já estão à disposição do presidente eleito, Jair Bolsonaro. E, Sávio, hoje o Estadão está trazendo aqui a seguinte notícia. Núcleo militar entrega a lista com 25 nomes para cargos de transição. O presidente eleito tem direito a 50. Então, metade dos cargos já estão sendo reivindicados aí pelo grupo, por isso, Núcleo Militar para o trabalho de transição sob o comando dos generais da reserva Augusto Heleno e Oswaldo Ferreira. Como é que você analisa essa notícia? Não, é natural que os militares participassem dessa transição porque ele é militar, sempre teve nessa defesa dos militares, etc. Agora, mostra de cara uma coisa, os militares também estão com fome, adoram cargos também, como os civis, entendeu? Tudo que eles combatem, o fisiologismo, estão atrás também. Estão atrás. Agora, observar também que esses militares são todos, me parecem todos de pijama, não tem nenhum militares. São generais da reserva. São generais da reserva. Augusto Heleno e Oswaldo Ferreira. Mas estão querendo ocupar o espaço deles. Augusto Heleno já está indicado por Bolsonaro para ocupar o Ministério da Defesa. Quase foi o vice de Bolsonaro na fase de pré-campanha. Isso aí, Diário, para você ver como a política é. A política é a ocupação de espaço. Os militares também estão procurando ocupar espaço agora. O que me chama a atenção, metade dos cargos estão com a vontade enorme, com a fome de cargo enorme. É bom explicar que esses cargos, a partir do momento que eles forem indicados, dois dias depois, eles passam a fazer parte, vão receber salários do governo federal e ficam à disposição do presidente eleito até dez dias depois da posse. Até dez de janeiro, né? Então, todos os números da área econômica, da área social, da área de infraestrutura, tudo vai passar pelo crivo dessa comissão. Os números vão ser apresentados ao presidente eleito, que vai ter um gabinete nessa estrutura do Centro Cultural, do Banco do Brasil, que você conhece lá em Brasília. E também a Granja do Torpo, que também já foi colocada à disposição do presidente eleito, para que ele possa se instalar em Brasília nesse período de transição. Então, o Congresso já começa a se acomodar em torno do Bolsonaro, né? É, Dione, também é natural isso, né? Quer dizer, os que foram reeleitos, né? Os que perderam vão fazer as últimas negociações aí, porque o orçamento vai ser votado, o orçamento da União, né? Então, a turma que perdeu a última chance de algum tipo de negociação é agora, até dezembro, dia 20 de dezembro, né? E os novos, né? Estão aí já na esperança de se compor. O Bolsonaro não quis se comprometer com muita gente durante a campanha, aliás, com ninguém, né? Não fez campanha para governador, por exemplo, além dos candidatos do PSL, ele não fez campanha para ninguém. Teve uma sepatia aqui, outra lá, mas não fez. E promete um governo sem tomar lá da cá. Ele vai conseguir isso? Ele vai conseguir compor um governo? negociar com o Congresso, do ponto de vista político, sem essa política do toma lá da cá? Porque, você sabe, parlamentar, deputado, senador, gosta de verba e de cargo. E olha, você morou em Brasília como eu. Eu morei 15 anos em Brasília, depois de 10 anos em São Paulo, mas ficava passando a conta aérea lá. E eu apenas 10, né? Então, a gente sabe como é que é essa relação lá do Congresso, né? Muitos dos atuais foram reeleitos. E a democracia é isso também, é negociação de ordens. O que não dá para se prever ainda é o tamanho desse toma lá da cá. O balcão de negócio, né? Mas, com certeza, vai ser instalado no balcão de negócio, no Palácio do Planalto, como foi instalado em todos os governos. Em todos. Dessa fase da democracia, de retomar da democracia, desde Collor até os dias atuais. Então, vai ser também instalado. Agora, o tamanho desse negócio é que não se sabe. Vamos ver aí, a prática vai mostrar, né? A maioria, não se preocupe, ele vai ter maioria nas duas casas. Não, não sei se no Senado ele terá maioria. Por exemplo, no Senado eu não sei. Acho que na Câmara ele consegue a maioria, mas no Senado eu não sei. Na Câmara ele consegue com a chamada bancada BBB, Bíblia, Bala e Boi. Bíblia, Bala e Boi. Essa é a turma. O partido dele, PSL, já com 52 deputados, pode crescer. Porque vai ter uma série de fusões aí. Por conta da... 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 Da cláusula do Barreira, né? Partidária aí. Então, o partido dele deve crescer e outros aí devem dar algum salto aí. É. Com relação às presidências da Casa, você aposta em quem? Rodrigo Maia consegue se reeleger, já dentro do entendimento com o Bolsonaro. E no Senado, qual é a aposta? Vamos lá, Câmara. Na Câmara, o Rodrigo está aí, né? O Rodrigo está aí para o chance real de eleger. É interessante, né? Porque o Bolsonaro faz uma campanha condenando justamente toda essa turma aí, né? Mas deverá terminar apoiando o que ele condenou. O Rodrigo tem duas coisas. Primeiro, tem uma grande penetração nos partidos de centro, né? Exatamente. E segundo, é do estado dele, o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Segura emblemática do MDB, histórico e que estão se colocando. Renan já está trabalhando. É, o que se diz é que Renan teria hoje, né? 40 votos, né? São 81 senadores e ele precisa de mais um voto, né? Precisaria de mais um voto, né? Mas eu acho que é um jogo ainda... A ser jogado. É um jogo duro, é um jogo duro ali. É um jogo duro. Mas esse é profissional, esse que a gente falou. Não, ele sabe. Ele sabe. Ele conhece e tal e ele conhece aquela casa. É um sobrevivente, né? Porque o eleitorado varreu aí muitos políticos antigos. Ele já devoltaram, né? Aqui no Rio Grande do Norte. E ele conseguiu sobreviver em Alagoas. Engraçado que ele já devoltaram e os filhos foram eleitos governadores, né? Um do Pará e o outro de Alagoas. Isso aí, é o Lá no Pará e Renanzinho, Renan Filho. Em Alagoas. Em Alagoas. Sávio, muito obrigado por sua participação hoje no nosso programa. Foi bacana analisar os dados, os resultados e as informações desse momento de transição dos governos, não só dos governos nossos, mas também do governo federal. Obrigado por sua presença. Obrigado, Jorge. Obrigado aos telespectadores pela paciência. O RN Acontece está ficando por aqui. Tenhamos todos uma boa tarde. Vem aí, Robson Carvalho com Boa Tarde Cidadão. Eu volto amanhã aqui na Banda. Tchau. Tchau. Tchau.